E voltamos com mais Lost Eidolon, galera. Voltamos aqui no acampamento na nossa batalha pós-Manticora, né? Aquela batalha que a gente só apanhou, Cruz Credo, mano. Só apanhou não, né? A gente foi até que relativamente bem, né? Naquela batalha. Vamos conversar com os NPCs aqui, galera, ver o que que rola. Eu descobri uma coisa, galera. O Permadeath que eu escolhi, que o imbecil aqui escolheu, é Permadeath. Já era. Esses caras não voltam. Leon, Marcelli, Andréa, Robert, eles não voltam, galera. Então a gente vai ter que zerar o game sem esses caras aqui. Simbora, não tô nem aí. Eu vou falar com o Robert primeiro aqui. Vamos conversar. E aí, Cap? O que você achou do Robben's performance na última batalha? Hmm? Vamos ver. Ele está fazendo o melhor que ele pode e trabalhando hard para melhorar. Just like the rest of us. Por que? Bom, não me engano. Eu posso dizer que ele está tentando muito, mas ele não tem confiança. Ele parece que ele é medo de perguntar para outros para o apoio e colocou tudo em si mesmo. Me e alguns dos velhos soldados estão tentando dar-lhe pointers, mas eu acho que ele está ficando pior. Eu entendo por que você está preocupada com ele. O caminho para melhorar você é uma coisa especial. Você não quer que isso. O meu pensamento é exatamente. Então eu estava me dando um pouco, e eu estava me perguntando se você poderia passar isso para ele para mim? Um livro de tática? Sim. Eu acho que se ele quiser aprender a sua própria, vamos dar-lhe as ferramentas. Hmm. Uma escolha? Mas claro, vamos fazer. Oh, e por favor não me engano que eu te mandei. Não se preocupe. Eu tenho um pouco mais tática do que isso. Obrigado, Cap. Eu deixo isso para você, então. Beleza. Ele deu um livro de táticas para a gente. Quem escapa tais aqui? Vamos falar com ele. O que você faz por aqui? Oi, lá. Hum. Beleza Beleza Confuri o mural do capataz Vamos olhar Consegui remédios Ordem de coleta Como é que eu vejo aqui Tá, eu tô com essas missões pra fazer, né Ah, não, tá aqui, pô Consegui remédio Entregar duas poções a Martelly Uma cópia do documento Para o flito do corvo na praça central Entregar pra balastrar Participar de uma atividade no acampamento Junto de Sarah E selecione o assunto de conversa Melhorando o menu do acampamento Ok Tá, vamos fazer isso Pegamos três missões aqui pra fazer, mano Quem é esse Elias aqui? Nosso acampamento tá crescendo rápido, cara Tá cheio de personagem Logo, logo a gente não vai se preocupar tanto Com os personagens que não podem lutar, né Porque... Vai vindo mais Ah, o cara não tem tempo pra conversar Beleza Tá, vamos entregar o caderno que a gente ganhou pro Robin Mas não antes de encontrar o negócio que a gente precisa pegar na praça principal aqui Esse jogo ele é escuro pra caramba, né Quando a gente chega no acampamento Ah, tem um item aqui no chão Será que é esse item que a gente precisa? Confleto do corvo Não, não é isso não Cadê? Não, não é esse item não Pera aí Livro tático de Robert Panfleto do corvo Ler Não lute mais sozinho Blá, blá, blá Ah, negócio pra se juntar aos mercenários Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, tem diálogo pra cima Godfrey Seus comerciantes Loja de equipamento Loja de item raro Tem uns personagens aqui em cima que eu não conversei Vamos conversar com eles primeiro, galera Essas partes de vir no acampamento E conversar com os caras é sempre legal Quem é essa moleca? Aya Oi Obrigada, obrigada Não tem diálogo, porra Vamos falar com a André Sim? Oi, lá Ela não gosta da gente Ah, beleza Ela tem um tremor nas mãos A irmã dela Caramba Sai daqui Caramba, mano A menina não gosta de mim Tá, seguinte A gente ia começar um diálogo com a irmã dela E falar sobre a comida do acampamento Quem é essa mulher nova aqui? Ela tem personagem novo, galera Vamos conversar O nome é Eden Galante a dor Galante a dor Meu Deus Estão me zoando ainda, mano Meu Deus Já deu oi Agora some daqui Beleza Quem me incomoda A peste pertence de valor Minha menina é uma ladra, cara Ok A menina é uma ladra O exército tá cheio de gente forte Pelo menos Personalidade, né Olha só Pera aí Irmão Blá, blá, blá Com afeto Gil É uma carta Caguei pra essa carta Não vou ler nada, não, galera Tem um livro aqui Reflexões de Isoro Quem quiser ler, pausa, tá? Tá aqui Ahn Eu acho que eu tinha que trazer um livro pra ele Vou entregar o panfleto pra ele, né Que era o que eu tinha que dar pra ele, provavelmente Tá aí Aí, pronto É a missão, né Toma aí o panfleto Vou entregar o panfleto pra ele Toma aí Pronto Panfleto do Corvo Foi Uma das missões já foi Do mural lá Ahn Quais eram as outras? Aham Tá, beleza Helena Ah, aquela arqueira da luta lá, pô Que caiu no chão Será que eu vou poder Ter todos esses personagens comigo? Provavelmente, né Vamos ver aqui o mural do Capataz aqui Aê, pronto Concluímos isso daqui Um foi Agora conseguir remédio De levar pra Marcelle E Participar de atividades Do acampamento Cadê a Marcelle? A Marcelle tá aqui Vamos primeiro falar com o Lynyrd Que é aquele cara ali Ah, ele tá junto com ela, pô Do acampamento É Hum. 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 Beleza Vamos falar com ele E depois com ela Sobre a última batalha Decepcionante Ah Beleza, o cara quer desafio Você está claramente confuso Uou Quem se alia com monstros Torna-se um deles Caramba Está certo Vamos falar com a Marcella E dar as poções para ela Sobre a Aurélio Como assim? Vamos entregar o remédio Toma as duas poções aí Depois eu compro mais Vamos falar com ela Sobre a Aurélio A Aurélio é aquele velho? Ah não, a Aurélio é outra pessoa É worth considerar Hmm Certamente Um Beleza, vamos fazer a missão dela É o diálogo aqui Provavelmente liberar Um personagem novo também Finalmente Um momento de restar Eu acho que alguém Vai notar Não fique Carregado agora Vice-general Seus fatores Não são apenas Na batalha Você sabe Eu sei Mas olhe Não precisa Um Bacowater Mercenário Para ajudar A criação militar Você pode ser surpreendido Na verdade Eu parece que me lembrar A criação do novo Face-en-campo Que está criando A criação do A criação do Alguém como você Talvez seja A melhor Para a criação do A criação do Por que? Eles dizem que ela é uma Criação do meio De nada Deve ser Uma criação do Talenta Talenta Você pode Findar Algum Comunidade E conviver A nos Beleza Vamos convencer Essa caçadora A se juntar a gente Ah É aquela mulher Lá do fogo Galera Vamos lá É aquela mulher Que estava lá No fogo Aquela mulher Que estava lá Do outro lado Quem é esse cara? Guilhermo Do personagem novo Que está aqui Esses personagens Com o nome Eles são os personagens Novos Ah é Gilbert É o idoso Vamos falar com ele É o idoso Que usa magia negra Magia afrodescendente Desculpa aí galera Galera Lacradora Que vem meus vídeos Que pena Que não é medalha Para a previsão Do futuro É o velho Previu o que ia acontecer Que a batalha Ia ser foda Hum Hum. Hum. Você ouviu sobre aquele pesquisador que apareceu? O que está pedindo falar com quem está em cargo? Parece que é uma verdade luta para mim. Acabou? Você não viu ela atirar? Eu vi ela praticando alguns pampos fora do campo o outro dia. Ela dividiu uma em meio de quase 100 paces. Uau, impressionante. Ô, louco, vamos falar com ela. Vamos falar com a nossa caçadora. Vamos recrutar a caçadora. Não acho que eu te vejo no campo antes. Você é o que está em cargo aqui? Uau, eu não sei se eu diria em cargo, necessariamente. Vamos começar. Oi, eu sou Eden. E você? Você é? Corrine. Algumas pessoas também chamam-me a Great Huntress. É isso mesmo? Não. Não. O que você tem que dizer para você? Você faz uma jovem morrer. Não, o que você está aqui? Não tem que ser feito em qualquer lugar. Não estamos tentando culpá-se de qualquer um. Não somos mais mercadinhos. Estamos esauro-os. Any monstros que nós matamos recentemente foram apenas a criação de defesa. Oh, sim? Então o que é isso que eu ouço sobre vocês lindos marchando para Selvan e matando um monte de Helhounds? Isso é diferente. Eles foram controlados por esse cara chamado Aurelio, que... Sim, certo. Ninguém pode tame monstros. Isso é o que nós pensamos também. Bem-vindo à guerra. Mas ouvi-me, desculpe sobre suas circunstâncias. Sério. Então como eu te corte um negócio? Aurelio. As suas habilidades parecem que se torne os cabelos aqui. Por que não nos reunir? Eu não vou mentir e dizer que vai ser fácil, mas pelo menos você vai ter comida e salvagem. Como se eu não sei o que vocês são todos os homens. O que isso deve dizer? Como meu pai dizia, pelo menos os homens são honestos. Eu procuro monstros, não pessoas. Por que eu deveria confiar em qualquer pessoa que matou a sua pessoa? Eu não posso argumentar com isso. Apenas que o Império certamente fez mais do que o seu caro de matou. E a maioria das pessoas aqui pode adorá-se para isso, pessoalmente. Por que você não se resta um tempo? Se nós levamos comida de sua boca, até mesmo de repente, então o menos que nós damos é uma comida legal. E enquanto você está aqui, você pode olhar para o campo e decidir o tipo de pessoas que somos. Hmm, tudo bem. Mas apenas porque eu estou hungry. Mas, só para você saber, eu também estou procurando uma marca nesta área. E quando eu encontro ela, eu estou saindo. Aê! Beleza. Vamos perguntar para ela sobre caça agora. A gente já matou uma manticora. A gente já matou uma manticora. A gente já matou uma manticora. Muitos pesquisadores não vão acertar um trabalho se tem um manticor envolvido. Mas eu sei que eu posso lutar. Eu, uh... Talvez eu tenha algumas boas notícias sobre aquele manticor. Matamos ela. Oh, não. Não me diga. Nós matamos uma naquela batalha em Selvin. Você está me enganando? Como você, as pessoas, lidou com isso? Bem, definitivamente não foi fácil. Tiramos o emprego dela. Tiramos o emprego dela. Ele está morrendo por meses, então foi para mim para colocar comida na mesa. Esse manticor vai nos cuidar por um tempo. Você ainda pode acertar crédito por isso. Eu não vou te impedir. E riscando a minha reputação se as pessoas acham que não é verdade? Não é verdade. Eu desculpe. Verdade. Eu sei que isso pode parecer que eu estou apenas tentando chegar ao seu lado bom, mas eu sei onde você vem. Eu e meus amigos, nós não somos soldados. Nós somos apenas um monte de bambuco de luta que se acertaram no lugar errado no momento errado. Nós todos aqui porque nós temos pessoas que queremos proteger. Não é um dia que eu não penso em que eles não sejam. E você está ok com matando outros por isso? Não, eu não. Eu vou impedir a toda a guerra agora se eu pudesse. Então nada vai mudar. Ah, meu pai gostaria de você. O que você disse que seu nome era de novo? Eden. Eden de Laneta. Tudo bem, Eden. Obrigada por essa conversa. Eu ainda não sei se eu quero participar do seu pequeno clube, mas... Eu vou dar uma ideia. Aê! Caramba! Relacionamento aprimorou pra caramba aqui, galera. Pera aí. Caramba, mano. O relacionamento com ela está muito grande já. Olha isso. Quase um diamantezinho já de relacionamento. Tá, vamos até o Robin, que é o nosso parceiro do arco. Tem mais diálogo com ela aqui, mano. Meu Deus do céu, esse jogo... É o jogo dos diálogos, galera. Então, Karim, que tal trabalharmos juntos? Será que eu consigo falar com ela? Recrutar? Ah... Ainda não sei. Vou pensar hoje à noite. Tá bem, mas não nos dê esperando há muito tempo. Ih, caramba. Será que é tipo um romance? Vamos falar com ela. Beleza. Beleza. Caramba, quanto diálogo esse episódio, hein, galera? Esse é um episódio de diálogos, tá? Sinto muito o pessoal que não curte muito. Espera, o Robin não tá aqui. Nossa, o Robin não tá aqui. Vamos voltar aqui no soldado? O que esse ajudante faz? Prosseguir com cerimônia do avanço? O que é isso? Ah! Designar classes. Com o sucesso de hoje, a nossa trupe vai crescer. Com isso em mente, nós temos alguns avanços em ordem. Para aqueles que estão mostrando a maioria de hoje. Beleza. O Eden vai ser o quê? Cavaleiro? Tá, eu desbloqueei cavaleiro pra ele. Francisco é cavaleiro também. Robin virou caçador. Maravilha. Arqueiro. Flecha flamejante. Aí sim, mano. Linardi virou bruxo. Mago intermediário. Especialista em magia de ataque. O outro virou bruxo também. Hilbert. É isso. É isso. E para o resto, mantenha o trabalho duro. Caramba! Que sensação estranha. 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 e o velho Gilberto eu não fiz por mal de cara com medo do velho velho tá brincando com ele velho também sabe se divertir beleza bom poderiam ter mais personagens poderiam mas é aquele negócio eu apanhei muito no começo uma pena eu apanhei tanto eita porra beleza Chelsea e Leon estão tendo um caso vamos continuar aqui vocês ouvirem um cachorro retardado latindo é cachorro aqui surtando aqui atrás peço desculpas aí galera vamos continuar aqui comerciante Salma que que essa mulher vende é você mulher raridade ah vamos pular não peraí ai carai vamos ver ela é especialista em raridade né vamos ver olha armadura de placa vou comprar isso aqui mano já vou comprar isso aqui espada cruel arco refinado já vou comprar esse arco também caramba mano ela só vende coisa rara vou comprar essas três três coisas raras aqui olha aí e mapa do mundo ele morre envelhecido cerveja cálice dourado tá ela vende uns negócios com presentes bom eu vou comprar tudo isso aqui pronto você é muito mais amigável vamos vir aqui no arco vamos equipar os personagens que a gente quer cadê o Eden 5 de defesa e defesa nossa defesa é muito maior agora cadê o Robin com o arco 7 de dano esse arco novo aqui qual foi a outra coisa que a gente comprou foi uma espada não foi foi uma espada cruel vamos equipar nesse cara aqui pronto GG galera super equipadaço aqui Francisco vamos lá esse aqui é diálogo galera esse episódio é diálogo hey Eden why are you training here instead of out there it's not by choice Robert doesn't want anybody leaving camp alone says there might still be monsters outside hmm I guess we really do need a training grounds all right just stick it out for now whoa oh that's great you should make it all right all right concluir o campo de treino caramba mano mais uma missão pra fazer eu tô ganhando um monte de missão mano Rosalie nossa é muita gente pra falar galera ah esse jogo acho que seria melhor jogar esse jogo em live uh ah a beleza rosalina ferreiro não tem nada pra vender Vambora Vamos fazer essa missão do Do personagem logo aqui Ir até a área vazia Vamos logo na área aqui fazer o negócio de treino dele aqui Nossa, esse acampamento tem umas áreas muito Vazias mesmo, né? Vamos ver se a gente monta uma área de treino melhor aqui Essa é a área de treino perfeita Grande e perfeita ali Hum, sim, isso deve fazer um bom lugar Vice-general, você está procurando algo em particular? Ah, bom tempo Eu estava pensando em expandir o campo um pouco O que for? A treino de treino Ele não sabe Bastante espaço It should be nice and wide So we can accommodate a large Yes, sir Treino com arco e espada Every role is different So we need something for everyone We need drills in a variety of disciplines Understood The best training grounds in the world Is nothing without good teachers I need to find people who are qualified for that Beleza Understood I'll pass the word along Great You've taken a load off my Beleza Lança de treino? Ok E o relacionamento com o Francisco melhorou Que item é esse que a gente ganhou? Essa tal lança de treino Beleza A ponta foi encerrada para evitar ferimento Ok Vamos ter que explorar mais um pouco aqui Esse tal de Geo aqui É o cara que encerra Após batalha Vamos entregar Ah, tem coisa para fazer com a Sarah aqui Não tem? Vamos falar com o Robin primeiro E entregar para ele a parada Aqui, Robin Para você Aqui, Robin Take this What's this? A Tactics book? What are you giving me this for? Because you're you There aren't many people with the patience for something like this, you know? Think about it If I gave it to Francisco He'd just try to hit someone with it I guess so Just take a look when you have some time, ok? Uh, yeah Sure thing, Cap Beleza O Robin ganhou o livro de táticas Ahn Preocupado com o Robin Será que o Robin vai dar problema? Vai morrer na conversa Na Na história, coitado Vamos ver O que você Nossa, ele já leu o livro O que você achou do que leu? So How's it go I skimmed through the book you gave me earlier, but I have a few things I'm curious about Well, firstly This is a five book series How come you only gave me the third volume? Caramba, mano Uh Because that was the only one I could find Also There are notations all over every chapter They're really thorough They break down all the dense parts step by step Oh, uh Those are mine I scribbled them down while I was reading Cap, I'm not an idiot I know Robert's handwriting when I see E, mana Alright, you got me It makes all the difference He shouldn't have you running dumb errands like this Especially just to help me Robin, everyone needs help to improve Francisco does, Robert does And even I do But it's a different talent to take what you've learned And make it your own When it comes to learning new things You've got a knack Seriously Yeah, but You still don't believe me? Alright I guess I'll just have to prove it to you In a real battle Okay Oh, Robin é esperto Ele não é idiota, mano Hi there Os caras ficam preocupados com ele Vamos conversar com ele Pra melhorar a amizade com ele, vai Let's see Beleza Pegar umas amizades com o Robin Tinha uma missão pra fazer com a Sarah Será que tem conversa diferente com ela? Deixa eu ver Ok Vamos conversar com ela Quanto come E falar sobre o menu do acampamento Que seria uma missãozinha de fazer, né? Se eu não me engano Melhorando o menu do acampamento Era uma missão que tinha que fazer Right Right No E aí E aí E aí E aí E aí Muito apreciado. Olá. Obrigada. Como é que eu te assisto? Minha humbluza gravidade Bem-vindo! Vamos vender duas espadas comuns porque a gente ganhou duas espadas douradas, né? Tem essa também Acho que armadura, não sei se vale a pena Armadura de placa a placa, vamos vender uma de pano comum e uma de placa porque a gente já tem equipado Beleza, acho que tá bom, né? Garrafa incendiária, olha só! Vou comprar três Vou comprar três, vai É um Moctel... É um Moctel Kolotov, galera A garrafa incendiária é o nosso Moctel Kolotov Esse maluco aqui é... Cara, tem muito personagem novo, galera Na moral, olha quanto personagem que tem aqui, cara Oi lá Você queira A garrafa incendiária É um Moctel Kolotov É um Moctel Kolotov Queira E outra É um Moctel Kolotov Queira Uma Mais calminha com a gente Que agora a gente falou com a irmã dela Vamos vir aqui Não, ela não tá Caramba, ela é muito chata Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar a lança de treino pra ela Pra ver se a gente melhora o relacionamento, né Pra ver se ela se junta a gente Toma, toma a lança de treino Sua nojenta, toma aí Pronto Melhorou um pouquinho com a gente O relacionamento com ela Eu vou no mural ali do cara Entregar as missões que eu acabei de fazer, né Acho que é aqui que pega a missão, não Putz, agora eu fiquei bugado, galera Aqui, capa taz Acho que era só Aqui, pronto Entrega essa daqui Entrega essa daqui Beleza, ganhei mais prestígio Ok Vamos embora, mano Eu posso conversar com mais personagens agora, galera E gastar esse restante de prestígio que eu tenho aqui Vamos gastar com o Francisco Que é o nosso amigo Pera, missões de prestígio Já fiz essas missões, jogo Jogo troll Vamos embora daqui Vamos continuar aqui Os diálogos aqui Esse é o capítulo dos diálogos, mano Não tem como, galera É diálogos Vamos falar com o Francisco aqui Que é um cara que eu acho que a gente vai conseguir levar até o fim sem morrer Putz, não dá pra conversar com ele Não dá pra gastar ponto conversando com ele Droga Será que dá pra gastar com o Robin? Eu tô com 20 só Droga, não dá Ah, obrigado Holy shit Tá, vamos embora, galera Cumprimentar É, ele parece um Isoro mesmo Você quer dizer assim Ah Oh Forgive me I didn't know the High Commander had a brother Don't trouble yourself I hear that often, too Yes, the Fenice family isn't all thick-necked warriors Like my brother and nephew Surprising, isn't it? Perguntar sobre Balastar. Mas ainda não vai importar. O meu pai é um demônio na batalha. Seja um guerreiro ou um comandante, nenhuma alma em Artemisia é igual dele. Ah, entendi. Eu tenho um dia inteiro dedicado a diálogo. Sinto muito, galera. Eu queria muito, 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 muito fazer um gameplay uma porradaria. Mas vamos precisar falar com os aliados do Balastar agora. Pra descobrir porque o Balastar lidera os soldados ao invés do outro cara. O bom de fazer todos os diálogos do acampamento é que a gente sempre tem um vídeo de combate, né? Um vídeo de diálogo, um vídeo de combate. Desse jeito a gente não fica preso ou tudo bugado, tudo errado. Tudo atrasado no jogo. Perguntar sobre Balastar. Prazer em conhecê-lo. Elena, você é nosso ex-presidente do monstro, eu acho? Oh, isso? Não foi nada, realmente. Não. É graças à sua conhecimento que tantos soldados foram capazes de sobreviver. Obrigada. Eu só fiz o que eu tinha que fazer. Perguntar sobre Isoro. que tipo de pessoa é o High Commander? Ele é um homem gentil, mas não um homem gentil. Embora ele é geralmente amizade, quando se trata do Empire, ele se torna completamente diferente. Hum... Então mesmo ele tem um lado escuro. Perguntar sobre Balastar. Perguntar sobre Balastar. Ele é, em muitas maneiras, o exato oposto do seu tio. Ele é um gato nos bordos, mas, em profundas, ele tem um coração cheiro. Claro que, há muitos que não o veem assim. Eu não tive muitas experiências com ele, mas... isso é difícil eu nem imaginar. Você vai ver quando você chegar perto dele. Agora que estamos no assunto, por que não o procurar por você mesmo? Beleza. Agora a gente vai ficar nisso. Vai, volta, vai, volta. Conversa com outra pessoa. Beleza. Vamos começar com Balastar. Deixa eu só ver uma parada primeiro, galera. Salma, comerciantes de itens raros, carinho. São as únicas coisas novas. Vamos lá. Cumprimentar. Eu tenho que mandar para você. Você é bem conhecido sobre monstros. É graças a você que tivemos uma vitória rápida. Eu tive muitas chances de conhecê-los. Alguns trabalhos e tal. Falando de conseguir conhecê-los, eu diria que você e eu trabalhamos bem juntos. Todos mercenários tão humbles? Confidência é a única maneira que um mercenário pode sobreviver. Interessante. Vamos ter que discutir com um bebê alguma vez. Estou esperando com isso. Ok. Ganhamos elitire de força. Agora a gente tem que deixar o acampamento, né, galera? Provavelmente vai ter mais diálogo mais para frente, hein? Eu acho que já deu tempo, galera. Eu provavelmente vou estar postando uns dois episódios desse jogo no mesmo dia, porque o jogo entope a gente de diálogo, galera. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Esse vídeo de diálogo aqui e o próximo vídeo onde a gente vai estar fora do acampamento, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi Lost. Ei, Dolons, eu estou deixando os diálogos para vocês que gostam da história, tá? Eu sei que tem gente que abre o vídeo e só fecha, mas... Se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu estou deixando diálogos para você que curte RPG. Beleza? Deixa eu ver se tem algum diálogo com o Robin aqui enquanto a gente come, galera, antes da gente sair. Ae, vamos falar com ele. Pronto, vamos gastar os últimos pontinhos com o Robin aqui. Vamos! Sure. Wow. Sim. A história aqui do jogo, mas não tem problema não. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido e tchau, mano. No próximo vídeo a gente volta com mais Lost Adolons. Falou!